Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom, como em cada episódio nós vamos variando os temas, certo? A gente vai falar basicamente sobre tudo no decorrer da epopeia, da saga do Cricket Cast, nós vamos falar sobre vários assuntos, vamos variar bastante os temas. Mas sempre tem um assunto que vai ser recorrente, nós vamos falar muito sobre esse assunto, que é a cultura pop. Quadrinhos, séries, filmes, tantos que são as produções de terceiros, certo? Quanto as nossas também, nós somos autores. É claro, ainda não somos grandes autores porque nossas obras ainda não viralizaram. Marcin, nós vamos falar dos clássicos, dos clássicos tanto da TV quanto dos quadrinhos também. Aqueles, desde os primórdios, desde quando começou a cultura pop. Nós vamos falar de tudo um pouco. Mas hoje aqui nós trouxemos duas pessoas ilustres, dois amigos que já são sócios aqui do Cricket Cast, o Tiago. E trouxemos uma pessoa especial aqui, que entende muito mais do que nós sobre quadrinhos e especialmente animes, mangás, certo? E dos Metal Heroes, Tokusatos. Os Tokusatos e os Metal Heroes, que fez parte da nossa infância e ainda faz parte da vida das pessoas de hoje. Porque graças às redes sociais, a lenda dos Metal Heroes e dos Tokusatos passaram através das gerações e até as gerações, os mais jovens, ainda assistem esses heróis do passado, né? Porque eles estão imortalizados lá nas plataformas, nas redes sociais. Super Sentai também. Super Sentai. Isso, que no caso é o Flashman, Changeman, é Super Sentai. Isso, Super Sentai é aqueles que tem... O Jaspion é Metal Hero. Entendeu? O Jaspion, Jiraya, Charivan, eles são os Metal Heroes. E os Flashman, Changeman, Maskman... Jiban também é Metal Hero. É, isso aí. Jiban, ele é Metal Hero também. Aham. Aí, no caso, é o Gavan, Charivan, Jaspion, Spilvan. Esses são os Metal Heroes. E os heróis que é em grupo, assim, cinco heróis. Tem um robôzão e tal, o robô lá. Aí, esse é o... Esse é o Super Sentai, no caso. Aham. E... Ok, então. Veja bem. Esse episódio do Cricket Cast, ele vai dar mais ênfase a esses personagens japoneses que fizeram parte da... Ainda faz parte da cultura pop aqui do Ocidente. Mas quem vai falar sobre... Sobre... Ah, é que conhece, que sabe muito melhor do que nós sobre a origem e a evolução desses heróis. É o nosso convidado especial, não é não, GB? E eu vou... Eu vou passar a palavra pra ele agora, antes de você, queria fazer alguma observação, GB? Como vocês já viram ele falando aqui... O nosso convidado especial, o Porsche Cast, daquilo KitCat. E o Tiago também, né? Já é de casa aqui, né, galera? E... Nossa, cara... Eu esperei esse momento... Tem muito tempo. E ele tava até me enrolando. É... É... E eu esperando, rapaz, cadê esse camarada que não aparece? Aí... Só vi a mensaginha dele lá, e eu falei, não, agora... Agora nós vamos gravar esse negócio aí. Porque eu vou falar com você, pensa no seriado que eu gosto. São os seriados do Tocos Satos e o Metal Hero. Só apaixonado, cara. Apaixonado mesmo. Eu, quando eu era, eu tinha meus dois aninhos, quando eu cheguei aqui em casa, Tiago... Eu só acalmava com esses seriados japoneses. Entendeu? E, assim, ó... Não sei se vocês sabem, né, que eu sou autista. E... Eu era bem, né... Bem elétrico. Minha mãe ligava a televisão lá, que na época era a... A TV... Rede Manchete. E colocava os seriados, né... Breckman Heider, Chandimiz... Né... Aí eu ficava até mais tranquilo, relaxado. E sempre curti cultura pop. Né... Personagens... É... É... Japoneses. Então, tipo assim... Vai ser uma honra escutar você... Né... Aqui hoje... Né... Falando sobre novidades... Que a gente até não sabe, né, Rob? Tá. Né... E vai ser um prazer. Inclusive... Você acha que a origem desses heróis... Porque você vê... O Japão... Ele teve um conflito com os Estados Unidos... Segunda Guerra Mundial... O Japão, ele... Ele tava do outro lado... Ele fazia parte do eixo, né... Japão, Alemanha, Itália... E daí... Os Estados Unidos... A guerra se encerra com as duas ogíveis nucleares... As duas tragédias... Os dois atentados a Hiroshima e Nagasaki... O Japão é... Ele se rende imediatamente... É um país que sai da Segunda Guerra Mundial... Derrotado... Humilhado... Graças a Hiroshima e Nagasaki... Uma das maiores atrocidades da humanidade... E aí ele se reconstrói... Usando... Esse soft power... Porque a cultura faz parte do soft power de um país, né... Nós somos muito influenciados pelo soft power americano... Que é a cultura americana dos filmes... Da Marvel, DC... Etc... Até a igreja evangélica faz parte do soft power, tá... Isso aí nós vamos falar depois... Soft power americano... Mas aí... O Japão... O próprio Japão cria o seu sistema de soft power... Que... Cujo... Todos esses personagens... Esses heróis japoneses... Os tokusatos, os metal heroes, etc... Fazem parte desse sistema... Os animes... Os mangás... E conquistam o ocidente... Com esse soft power... Você acha que eles foram... Eles criaram esses heróis... Então, cara... O que aconteceu ali na... Houve ali na época da pós-guerra ali, né... Os japoneses... Eles estavam... Olha... E arrasados, né... Na guerra ali... Aí... Eles... Começaram... Olha... Ter assim... É... Teatro... Em ruas... Desriou... A... A... Surge... G... Assim... Em shows, né... Na rua, tal... E aí... Um... Um homem... Um homem que... Chamam... Má... 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 Fara... Ejitizubara... Ele... Aí ele... Ele... Ele falou aquilo e falou assim... Opa, peraí... Ele traz isso ali... E... Pro cinema... Porque... Os monstros, entendeu... E aí... Ele usou... Godzilla... E ele é... Ele é... Ele era... Um monstro... Que... Causava... Vá... Ir... Do... Nas... Pessoas... Mas isso aí... É uma influência... Da guerra... Entendeu... Das... Ogivas... Nucleares... O monstro... Esse monstro... Godzilla... Ele... Reflete... Muito... Esse... Período... Pós-guerra... Então eu acho que... Houve... Sim... Uma influência... Da guerra... Pra... A... Diz... 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 Tokusatsu... Entendeu... E o que... Nós notamos também... Nos... Nos... Nos seriados de Tokusatsu... Que... A gente vê muita... Muito da cultura americana... Nos personagens... Você vê... O jeito de se vestir... O tênis... Eles copiam algumas coisas... Do... 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 Dos americanos... Por exemplo... Tem o Homem-Aranha... O Homem-Aranha... O Homem-Aranha do... O Homem-Aranha... Japones... É... O Homem-Aranha japonês... E a roupa deles também copia o Ocidente... Copia muito os Estados Unidos... O estilo de roupa deles... O Power Rangers... Os Power Rangers... É... E tudo... Talvez... Eu acho que o Japão se rendeu... Não só na guerra... Como no... No... No estilo cultural também, né? Olha... É... Assim... Eu... Eu... É... Por eu assistir... Muito... Assim... Os heróis e tal... Tokusatsu... Eu não acho que eles... É... Eu não acho que eles absorveram... Muita cultura americana, não... Entendeu? É... Assim... Hoje sim... Hoje sim... Hoje... Eles absorveram mais... Mas o que acontece é o quê? É... Que os americanos... Tão... É... Que eles que quiseram... Assim... Pegar... Os... Os heróis... Pra eles... Entendeu? Porque... E a gente... Dá um exemplo... Os Power Rangers... Os Power Rangers... Eles pegaram uma... Série... Que é o... O Ranger... O Ranger... E usou ela... Pra... Pra... Criar os... Os heróis... Americanos... Os Power Rangers... Entendeu? Então eu acho que... Sim... Em si... Ele tem a cultura... Faz as próprias... Entendeu? E... E... É... Daquele... Daquele... Daquela... Que o Stanley... Queria... Fazer uma parceria... Chegou a fazer uma parceria... É... Ela ouve... Houve sim... É... Por que que... Você sabe por que... Ele queria... Por que que pararam de fazer a parceria... Não... É... Olha... Irei explicar aqui... Em 1981... Ele... O Stanley... Ele... Viu... A... Série... Entendeu? Era... Era os heróis... Né... Que... Ele... Ele... Tinha... A... O... 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 Tal... E... Ele quis... O que? Ele... Quis... É... Trazer ela... Pra América... Só que aí... O... É... Aí... Não... Não... Fluiu esse acordo... O acordo... Ele... Veio... Ele... Veio... Em... O... RENGES... 21... Entendeu? Aí... Eles pegaram lá... Os... E o RENGES... E... E... Aí... Eles cortam... Eles... Pus... Era... Os... Os... Atores... Americanos... E... Com... Com... É... 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 Assim... Eles cortaram... As... 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 Né... E... 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 Aí... Eles fizeram... Esse sucesso... Que foi... Pó... Pó... RENGES... Né... Porque eu acho que ajudou... Também... A... Trazer... Rai... Da... Cultura... Oriental... Assim... Pro... Ocidente... Entendeu? Porque na época... Foi um sucesso... Assim... Enorme... Pó... RENGES... Né... Cara... Foi um sucesso... Que... Alá... Foi... Assim... Né... É... Ninja... Samurai... É... Isso aí... Eu acho que... Talvez... Os americanos... Eles quiseram replicar... O que deu certo... Na América Latina... Né... Diziam... Opa... Olha lá... Os Tokusato... Estão fazendo sucesso... No Brasil... Que o Brasil tem um grande mercado... Né... Cara... É... É... O... Ó... Os dois maiores mercados... O Brasil e China... São monstros... Né... Então... O cara... Ó... Vamos fazer o Besouro... Vamos trazer a Marquezine... Né... Trazer... Ela que era brasileira... O Brasil... Um mercado gigantesco... A gente tem que abocanhar ele... Legal... Você sabia que... Inclusive... Eles até reeditam o filme... Pra ganhar o mercado chinês... Se a China falar... Ó... Eu não gostei desse negócio aí... Nós vamos lá... Mudam só pra... Entendeu? Eles fazem isso... Né... Porque... Porque há... Há algumas... Os chineses... Eles não gostam... Tinha algumas coisas... É... Diferente à guerra... Entendeu? A guerra... A... 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 Um exemplo assim... Também se... Falar mal... Tem eles lá... Eles não gostam... Eles já mandam... Fala assim... Ó... Esse filme aí... Vai ser vetado aqui... Tem isso aqui... Vai ter que cortar... Ou esse filme não passa aqui não... E se perder o mercado chinês... É... Ó... Um bilhão de pessoas... Cara... Eu acho que foi Aladdin... Né... Aladdin... Eles... Por isso... Biram... Falar... Não... Porque não sei o que... Remete a alguma coisa deles lá... Eles falaram... Não... Isso não... Mudaram o pôster... Eu acho que da Pequena Sereia... Pra não... O pôster lá da China... É diferente... Olha aqui... É... Só que... É... Recente no Brasil agora... Um filme Resgate 2... No Brasil agora... O pôster... Ele exprou... Virar a arma... No pôster... Você ficou... Sabe... Resgate 2? É... Não... Não... Não quis saber não... Resgate 2... É... Com o... É o ator que... Fez o toque... Ah... Sim... Sim... Resgate 2... Eles falaram assim... Opa... Pera... Esse pôster aí... Essa arma... Não pode não... Entendeu? Aí você pode ver que o pôster americano... Tem ele com a arma grandona assim... E no do brasileiro... Eles mandaram tirar... Entendeu? Aí é o seguinte... Não é só a China não... Que tem isso não... Já tá rolando em outros lugares... Tipo assim... O assunto é tudo saço... Mas você entrou... Em um assunto que... Oi? No pôster do filme... Da Netflix... Da Netflix... Eles proibiram... Entendeu? Uma ordem do Ministério Público... Falou assim... Esse pôster... Entendeu? A arma aí... Não pode... Por que será que eles fizeram isso? Não é... Porque é um... Um streaming... Arma... Arma no... As... É uma obra de ficção, né? Por que que eles... O negócio eu fiquei... É... Mas aí vamos lá... Para as categorias, né? Vamos falar de uma por uma... Tem os Tokusazos... O Metal Hero... É... Quais são as definições? Olha, porque... É... Um minuto... Porque... Queria explicar... As... É... Explicar... Tokusazos... É... 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 Toda... Produção... Que é... Ficção... Entendeu? Que usa... É... Assim... É... Uniforme... Roupa... Os efeitos... Especiais e práticos... Entendeu? Uhum... Aí... 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 Aí entra os Metal Hero... É... Aí já madura, né? Não é uma expressão... É... Japonesa... Que isso se aplica apenas ao Japão? Não... Pode ser qualquer... É... Produção... É... Que use... Feitos práticos... Ou... Ou outros efeitos... Digital... Entendeu? Aí isso é um Tokusazos... Então... Poderia ser... De qualquer país... Desde que seja... É... É... Uma arte no caso, né? É um exemplo assim... É... 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 Um exemplo... Sair... O... Filme do Grilo Branco... A série já tem... É... Entendeu? Ela é uma série... Tokusazos... Tokusazos... No caso... Porque ela usa efeito... Entendeu? Especial... Usa... Tudo lá de um Tokusazos... Que honra... Aí... Você já é um Tokusazos... Aí... Aí tem o... Tem o... Tokusazos é a definição disso aí... É... E os Metal Heroes, no caso, né? Então... É... Queria explicar... Em... É... A... Toei... Que é a... A produtora, no caso... Na época... Ela viu que... Os heróis... Estavam... Vão... Fazendo... Sucesso, né? Os... Na época... Era o... 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 Era o... Esse herói de... É... É... Era o... Super... Estáio, no caso, né? Aí... Eles... Eles... Eles resolveram que eles... Eles iam... Queria uma nova franquia... De heróis, entendeu? Que ia ser um herói, assim... Sozinho, tal... Que ia lutar contra... É... É um... Um maior... Cantiza... Sassão... O mal, tal... Aí... Eles criaram o quê? O Gavan... Aí... Ele... Na época... Ele... Fez um sucesso danado... No Japão... Em 1982... Aí... Ele foi o primeiro? O pioneiro? É... É... Ele que é o... É... Hoje, no Brasil... É o Jaspion... Ele que é o... Maior herói, né? Né? Japonês... E lá... É o Gavan... Entendeu? Porque ele é o primeiro... Ele que... E nao... Curou essa... E o Jasper não fez tanto sucesso no Japão, né? É... Não... Engraçado, né? Agora o Gavan, sim... Ele, o Charivan... É, o Gavan, sim... Mas o Jasper, não... Não fez muito sucesso, não... Ah, não... Aqui, demais... Aqui... É isso que eu tô falando... Aqui o Jasper é um... Aqui bombou... O Jasper aqui... Cara... O Jasper... Eu tava até querendo fazer o filme aqui... Do brasileiro do Jasper, não era? É, mas... Aqui querendo colocar o Yud... Eles querem... Eles querem... Eles querem ainda... Yud... Yud... Do Playstation... Yud... Jaspion... Agora, eu vou te falar uma coisa... Você sabe que... Por incrível que pareça... Hoje em dia... Seria... Entre aspas... Relativamente fácil produzir uma série dessa... Por exemplo... Você fala assim... Olha, Rob... Eu vou te dar um orçamento de... Micharia... Não, que... Um milhão... Cinquenta mil... Será? Eu produzo uma... Eu produzo uma série... Dessa com cinquenta mil... Ah, só... É... Assim... Dez episódios... Eu consigo produzir dez episódios... Manipulando o roteiro... Não... Um roteiro não tão complexo... Né? Personagens reduzidos... Poucos personagens... Não tão complexos... Mas bacana... Porque naquela época... Eles faziam... Era muita coisa artesanal, cara... Eles tinham pouquíssimos recursos... O chroma key era... Precário... E... Era um cara que vestia lá... No robôzão gigante... Falei... Como é que esses caras conseguiam... Naquela época... Que esses recursos precários... Década de oitenta... Produziam uma série dessas... Cara, eu posso te falar uma verdade? Impressionante, cara... Eu posso te falar uma verdade? E hoje tem que ser lá... Tem celular aqui... Esse celular aqui... É muito mais moderno... Que aquelas câmeras da época... Como é que... E hoje ninguém... Só faz vídeo tosco... Né? O pessoal... É... Eu descobri... Eu te falo uma verdade... Eu descobri que... Aqueles robôzão... Era uma pessoa... Sabe quando? Ah... Ah, para, cara... Sério, cara... Isso foi... Foi lá em... Noventa e... Oito, noventa e nove... Que eu... Aí eu olhando assim... De repente eu falei assim... Pera aí... Não, cara... Sério? Sério, velho... Me enganava aqui... Nossa... Muito bem feito... É muito bem feito... Era muito bem feito... Mas aí você... Aí vem aquele meme... Do pica-pau no seu cara... Foi tapeado... Tipo... Eu reparei pela mão dele... Porque geralmente... Repara, você vê... A mão nunca ficava aberta... Eu falo assim... Como é que é? Só fica com a mão fechada... É tipo um boneco... É, eu falei assim... Um robô tem que... Aí... Eu olhei lá e falei... Pô, pera aí... Isso aí é um... Isso é um... Isso é um homem, cara... Mas hoje... É engraçado, né? É um cara... Olha pra você ver... Uma curiosidade... Há um tempo atrás... Eu tava seguindo um canal do YouTube... Olha essa aqui, GB... De um cara ousado... Ele decidiu... Criar um... Criar um personagem original... Imitando os... Os japoneses... E o cara, bicho... Por mais tosco que seja... O cara conseguiu... Encher o canal... Ele conseguiu muitos seguidores... Eu acho que ele tá com o canal até hoje... Eu tenho que procurar... O nome do personagem é... Como é que é o nome? Eu acho que... Insecto... Insectorsan... Um negócio assim... Copiando o... O... Black... Black Kamen Rider... E aí... O que que... O amarelo... Aí ele fez... Ele fez como se fosse algo sério... Assim... É... Algo... Pra valer mesmo... Só que... Foi uma bem rude... Bem tosca mesmo... Mas eles levaram o negócio a sério... Tipo assim... Mesmo com câmera amadora e tudo... É... Eles não... Eles não... Eles não tem aquele tom de comédia... É... Consciente... Sabe quando você faz um vídeo pra zoar e tudo? Não... Eles fizeram como se fosse um vídeo sério mesmo... Uma produção séria... Eu fiquei olhando aqui e dali... E eles fizeram os personagens originais, né... Com... Material reciclável... Aquela coisa... Tudo rude... Bem grosseiro... Bem tosca mesmo... Mas fizeram as temporadas... As séries... Tudo... Cara, bicho... Foi corajoso... Foi... É... Isso... Isso eu acho é por causa da que... Um exemplo... É... Tá... No Japão... Todo bairro tem um herói toksado... Você... Sabia disso? Ah, é? Todo... Do bairro ou cidade tem um herói toksado... Mas assim... Eu não sabia disso... Aí olhando na net... Quem mora por lá... Vendo... Eu falei... Oi? Existe herói pra... Tudo lá existe um toksado... Tipo assim... Um... Cada autor... Até pro cara fazer compra... Existe um toksado que faz compra... Um herói do supermercado que faz... Aham... Então os autores... Os autores criaram pra cada... Pra cada... Pra cada bairro... Pra cada cidade... Tipo Osaka tem... É... Saitama... Tóquio... Engraçado... Eu não sabia disso aí... Olhando... Falei... Ó... Os caras estão na cultura hoje... Eles têm assim... Porque isso é muito popular no Japão... Tem lá umas meninas que se vestem... De... De... Personagem de anime... 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 E anda na rua... É muito comum isso, né? É... E... Igual um exemplo aqui... Um... É... Esse mangá lá... Ele diz... Isso é igual assim um... Um... É um... É igual um... Espera aí... Um... Jor... Não... Ele... Ele... Mostra aí... Isso aqui... E o mangá... E... Ele... E... E... E assim... E escarta... E anda aí... Sai andando... Entendeu? Isso é... Normal pra eles... E assim... Mangá... Esse negócio assim... Entendeu? É... Eu já vi algumas imagens... De Saitama... De Tóquio... Tem umas meninas passando vestidas com... Colegial... Colegial... É... Cosplay... Cosplay... No caso... E andam... Parece que o cosplay... Parece que é a roupa mesmo delas... É... Do dia a dia, né? Mas e no caso... Dessas colegiais aí... No caso... Elas são... Fazem parte do sistema do anime... Do... Do... É... O anime, né? O anime... Eles... Aí eles... Ah, é assim... Anime... Tá... Eles... Os meninos... As... Crianças... Já... Já nascem assim... É... Já... Anime... É... E eles... Eles trabalham até com... Com a roupa de anime... Você acredita? Mas hoje... Eles vão trabalhar assim... Que isso fosse normal, pô... Hoje... Lá... A maior... A maior... Fran... Fran... Que... Lá... Hoje... É os... É os... É os... Kamenhide e Ultraman... São as maiores franquilinhas... Inclusive eles produziram uma nova versão do Kamenhide, né? Tem várias versões já... Todo ano dança uma... Entendeu? E aí ele... Mas isso pro... Pros quadrinhos ou pro... Não... Pra série, né? É... Anime... Quadrinho... Anime, mangá e série... Rapaz, tem... Eles gostam muito desse... A indústria do anime, ela é... Ela é gigantesca, cara... Gigantesca, cara... E é meio escravidão também, essa indústria, viu? É? Por quê? Ela é... É, porque os caras que... Desenham... Eles... Eles... Ralam... Assim... 11, 12 horas por dia... 13 horas por dia... Entendeu? Mas... Concorrido lá... É uma área que... Escravidão... Isso é ruim... Tanto eles lá... Que são desenhistas... Mas eu... Eu... Imagino que isso deva estar mudando agora... Com inteligência artificial... Eles devem ter recursos de tecnologia pra... Então... Eles... Eles mudaram o local... O lugar... Entendeu? Tipo assim... Eles mudaram... O... É... Hoje... A maior... É... Onde eles... Pro... Pro... Zen mais... É ali na região da... É ali... Hong Kong... Porque é mais em conta... A mão de obra... Né? E... E aí eles... Ah, é por falar em Hong Kong, cara? Estão migrando os estúdios... Pra outros lugares... Mais barato... Por falar em Hong Kong... E a China, cara? A China não produz... É... É a China mesmo... Que produz anime hoje... É a China que tá produzindo os animes... Ah, é? Porque a mão de obra é mais barata... Ou então... Os japoneses tão mandando pra China... É... Produzir... A maioria... A maioria é... É chinês agora... Entendeu? Puta merda, cara... É porque... É o quê? Eles... É... Irei explicar assim... Porque... O anime hoje... Ele tá muito... Assim... É... No caso... Ele tá ficando... No... Descartável... Rápido demais... Porque a pessoa consome... E um anime... A mãe já quer consumir outro... Outro... E aí... Aonde irão ficar fazendo isso? Entendeu? Aonde há uma mão de obra mais em conta... Nossa... E aonde que é? Na China... É... Que... Que ironia, né? Porque o... Tá aí dois países adversários... Né, cara? Eles foram adversários no passado... Ainda... Rola tensão entre eles... Né? Porque... Houve o século lá... De humilhação da China... Onde... O Japão... Maltratou muito a China... Né, cara? Tipo assim... Eles... Promoveram lá um... É... Um genocídio... Né? É... Assim... É um assunto complicado... Tipo assim... Eu... Eu amo... Os heróis japoneses... E tal... Só que... Se for olhar assim... O Japão em si... Mesmo a história... O Japão era um país... Muito cruel... Viu, cara? Muito cruel... Muito cruel... É... Na era feudal... É... Especialmente, né? É... Na era dos ninjas... Dos samurais... Não, mas... Não é... Só essa era não... Recente mesmo ali... 1800 pra cá... Já... Os chineses sofreram na mão deles... Sofreram... Os chineses sofreram na mão dos japoneses e dos ingleses também, né? Sofreram muito... Eles foram muito humilhados, né? É... Aonde... É... Assim... Eu... Eu... Falei a China... Só que aonde ele... Pro... O... Sem anime também... Ela... Ah... Em... Taiwan também... Taiwan... É... Que é a... Que pertence à China, né? É... É... Ali... Coreia... Do Sul... Coreia do Sul... É... Não é do Norte, não... Do Norte... É... Do Norte... Eu acho que eles nem sabem o que que é... São produtos bomba atômica... Do Norte... São produtos... Coreia do Norte... Eu acho que eles nem sabem onde é... É... É anime... Não sei nem se sabe o que é... Pois vem cá... Olha só... Veja bem... Ou sabe também, né? Eu não sei... Nunca fui, então... É... Veja bem... Nós temos uma... Uma configuração... Nós temos uma... Configuração de... De série... De heróis... Que é... Parece que segue sempre o mesmo padrão... Aí talvez haja uma explicação pra isso... Nos... Naquelas... Naquele estilo... Naquele estilo onde há cinco heróis com roupas colantes... Estilo changeman, flashman e etc... Super sentai... Super sentai... O super sentai... Sentai é uma palavra japonesa que significa esquadrão... Sabe? É... Esquadrão... Esquadrão... Sentai... Nos super sentais... É... É sempre... Segue sempre esse padrão... Cinco heróis... Duas mulheres... As mulheres vestem amarelo e rosa... O principal é vermelho... Sempre é vermelho... Porque na... Eu não sei se o Japão segue essa tendência também... Na cultura oriental... A cor mais importante é o vermelho... Na China é o vermelho... É a cor que eles mais... É... É... É mais importante pra eles... E é o vermelho... Na China, né? É... É o sangue... É a cor do pastel... É... Ou já tá pensando no McDonald's... Pode ir comendo aí... Mas... É... É... É o vermelho... É a cor mais importante na China... Não sei se o Japão também, né? Mas... Sempre segue esse padrão... Cinco heróis... Duas mulheres... Uma veste rosa... A outra veste amarelo... O protagonista... O principal... O líder... Veste vermelho... Aí... Em seguida... Tem o cara de azul... É vermelho... Azul... Preto... É... E o... A menina de rosa... E a outra de amarelo... Por quê? Tem algum significado nisso aí? Olha... É... Assim... Sendo o que eu sei, assim... É... Não é... É um... Um... Não é... Existe... Não... Entendeu? Ele... E é curioso, cara... É... O... Né... O... Sabe... Ele... Ele... A... Ele... Ele... Criou a... A série... Primeira ali... E aí... Não tinha o... Pô, não... Era só... Pô, eles mesmo, né? Os... É... Os heróis... Entendeu? Aí a outra... Ele já... Falou assim... Pô... Seria... Caut... Veste um... É um... É um... Pô, tal... E aí... Porque os personagens robóticos, eles já vêm da cultura pop europeia e ocidental, de certa forma, né? Tem filmes antigos, em preto e branco, com personagens robóticos, né? Então, isso vem evoluindo. Talvez eles viram na cultura ocidental e tentaram... Vamos fazer um... Ah, eles viram aquele robô lá do... Eu acredito... Vamos fazer um gigante pra ver como é que fica. Eu acredito... Talvez... Eu acredito que eles... 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 São de referência... Com os filmes... Igual... Star Wars, talvez... Guerra nas Estrelas, né? É uma referência. É, é uma referência. E o que é fascinante também é que eles adotam a cor de cada... Cada personagem tem uma cor... E até... Até a explosão é da cor deles. Quando explode o negócio lá atrás... É uma explosão rosa, uma explosão vermelha... E o Star Wars, ele foi feito... E ele foi refeito, na verdade, né? Depois, acho que do Jurassic Park, mais ou menos... É... Mas o Star Wars... Ele era em boneco, ele foi refeito. É... E o Star Wars foi baseado em uma série anterior de ficção científica. O George Lucas, ele se inspirou numa série anterior. É, isso mesmo. E outra coisa, cara... Eu ficava assistindo... Qual que é... É... Esqueci o nome da série. É, era uma série... O quê? Esqueci o nome da série. Mas, enfim... E tem um negócio engraçado também... Quando eu assisti o Changeman... O Changeman... Eu assisti o Changeman... Aí eu ficava reparando essas meninas... Essas japonesas, né? É... Eu ficava reparando aqui... As personagens... As japonesas... O Super Sentai. O Super Sentai. Ah, é o... É os... É... 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 Tokusato. É... Tokusato. Não, aí... Isso... Aí é o... É o... É os... Nerd, não é... Geek? É... Não é... Eu iria lembrar... Eu iria te falar aqui... Mas, enfim... Otaku. Otaku é anime, né? No caso. É anime. Otaku é anime, é... Otaku Fans. Aham. Aí eu ficava... Otaku Fans. É isso. Otaku Fans. Eu ficava reparando... A série Changeman, por exemplo... As outras séries também. Aí tinha uns... Uns vilão... Umas vilãs... Tipo... Tinha uma vilã lá... Tipo assim... Elas não têm... Elas não têm aquela aparência... Ameaçadora, entendeu? Você vai... Tinha uma vilã lá que era uma... A Rames, eu acho. Era uma bruxa que tinha um negócio assim... Eu falei... Poxa... Nossa, essa menina bonitinha demais pra ser uma vilã, né? Aquela carinha bonitinha de orientalzinha, né? Falei... Não... Ela não mete medo nenhum. Não tem... Não tem... Nossa, e ela era... Ela era terrível na série. Ela era terrível na série lá, mas ela... Ah, vocês vão morrer, Changeman. Tudo aquela carinha de anjo dela, de japonesinha. Parecia uma coisa fofinha. Um animezinho fofinho. Falei... Nossa, essa menina aí não tem um... Tipo assim... Tinha que parar... Você... Ó, vou trazer uma menina do Brasil aqui, que ela tem uma cara de vilã. Vamos lá pegar uma menina... Eu... É, how are you? Vamos pegar uma menina aqui, porque essa aí tá muito fofinha a cara dela, né? Tipo... Não tem... Nada de ameaçador no rosto dela, né? Um rosto de bichinho de desenho animado, parece? Eles... Eles... É um exemplo. Cada série, eles usam, tipo assim, um tema, né? No caso, entendeu? Aí, nos... É... Nos... Nos... Changeman, era o que? Era o... Assim... Meio militar, entendeu? Eles eram meio militar, né? E tipo assim, outra coisa também, que não estava claro quais eram os objetivos dos vilões, o que que os vilões queriam, tipo assim... E pra nós não importava também, né? Porque, foda-se, a gente quer ver a briga, o quebra-pau... Você queria ver só ali o robô transformando... É, brigando e tudo, as explosões e tudo, tá nem aí o que que o vilão tá querendo, quer dominar o mundo, quer a ordem mundial, não sei lá o que que ele quer, não importa. O negócio era a briga. E tinha uns episódios bizarros, cara, puta que merda... No... No... No Changeman, tinha um episódio maluco lá, cara, que não sei o que que significava aquilo. Tinha um monstro, que esse monstro saiu um leite dele. Aí os bichos... Aí eles traziam as crianças japonesas, seduziam as crianças japonesas, e as crianças eram, tipo, hipnotizadas por aquele monstro, tipo um culto, um culto religioso. Aí eles bebiam leite do monstro, bebiam leite do monstro, saiam leite do monstro, cara. E eles bebiam aquele leite, assim, é, tipo assim, naquele culto, eles estavam querendo que as crianças, os seres humanos, voltassem à sua forma primitiva, de animal, né. Aí eles, vocês são animais, aí eles bebiam leite, bebiam leite e começavam a gritar, eu sou animal, eu sou animal. Eu falei, que que porra é essa, cara? Que que é isso? Que que esses japoneses tão pensando, cara? Pra que que é isso? De onde eles tiraram isso? E aí o plano do monstro era esse. Tipo assim, que os japoneses bebessem o leite do monstro, saiam o leite do monstro. Que que é isso, cara? Como assim? Tipo assim. E eles bebiam aquele leite. As crianças bebiam o leite e de repente eles ficavam, dava uma onda neles, aquele leite, sei lá o que que acontecia. Era tipo um culto, uma sociedade secreta. E eles começavam a gritar, sou animal, sou animal. Pra que 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 é isso? Ele... Rapaz, que 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 é isso, cara? Os tempos em conta aí é o seguinte, cara, porque... Eu tava nem aí, o negócio era diversão, né? A cultura japonesa, ela é diferente da ocidental. Muito diferente, cara. Rapaz, eles... Um exemplo, Dragon Ball. E Dragon Ball expôs lá aqui, cara, Mr. Satan. Mr. Satan, exatamente. Pra eles, eles estão nem aí, entendeu? Porque eles são... Eles dizem o que? Eles são hindu, né? É... Não, não. É... Budista. É budismo. É, o Japão, grande parte, não tem religião. Mas na China, eles seguem a filosofia de Confúcio. Eles são confucionistas, na China. E aí, e aí, pra eles, Mr. Satan, usa esse nome pra eles, não dava nada. É, Diabo Jesus, pra eles, não tá nem... É, infelizmente, e aqui... Não tá nem aí. E aqui, o povo, não... Minha mãe mesmo, na hora que ela via aquilo, ela desligava. Não, não vai ver esse trem, não. Parece que eles faziam isso de sacanagem, né? É, eles faziam isso aí. Aí, aí há muito episódio de o que ele diz, o autor, ele queria, assim... Trazer algo, ou... Outros... Uar, entendeu? Com alguma coisa aí. E eles tinham um senso de humor muito bizarro, cara. Tem um episódio do Jaspion lá, que é um dos primeiros episódios. Aí ele tá lá correndo, tipo assim, o Jaspion ainda com o cabelo bem Black Power. Ele mudou, ele mudou aqui o cabelo na série mais de 20 vezes. Pois é. Aí ele tá correndo lá, e os bichos correm atrás dele, jogando flecha. Eles tão dando flechada no Jaspion. Aí, de repente, o Jaspion leva uma flechada na bunda, cara. Uma flecha na bunda. Eu falei, o que é aquilo, bicho? Não tinha outro lugar pra atingir ele na flecha? Assim, esse é o senso de humor deles. Aí o Jaspion vira assim... Ah, ele deu uma flechada na bunda? Tira a flecha da... O que é aquilo, cara? Como é que é? Eles têm um senso de humor muito... Há um episódio no Jiraya, que... Tipo assim, é bem controverso. O Jiraya, ele era mais velho, né? Aí ele e o Manabu tomando banho pelado na piscina. Imagina passar um negócio daquele ali hoje, cara. Exatamente, né? Mas aqui era muito... Na piscina não, no banheiro. No banheiro, no furor, né? Mas era muito comum pra eles. Nossa, eu vim aqui e falei, cara... E o Giban? O encerramento do Giban? Ele correndo... A nininha de noiva. Aham. O encerramento do Giban. Eu falei... Ué? Peraí. Aquela menina? Ela e a criancinha... Ela de noiva? É isso, olha o final pra você ver. Ah, sim. Ele diz... Ele tem uma cultura, assim... Aham. De... Isso vem da época feudal. Porque os meninos se casavam muito novos, né? As gueixas lá eram muito... Era menina de 11, 12 anos. Vem da cultura feudal, isso aí. E aí tem o... É muito engraçado, cara. Eles têm... Tem uns episódios muito bizarros que a... O Giban, por exemplo, era... Não sei se ele era uma cópia do Robocop. Era o Rio Giban, que era o policial. Olha, o negócio é o seguinte. Não sei se ele vem primeiro. Isso aí... É o Giban, você não lembra dele, não? O Giban, na Rede Manchego. É, ele era na década de 80. 1988, 88. É. Acho que era depois de... 82. Então era da época do Robocop. Depois do Robocop. É, isso aí. Só com uma referência. E o que era engraçado é que eles enfrentavam monstros, né? O Giban enfrentava monstros. Aí quando ele... O monstro se revelava, né? E ficava lá... O Giban tirava um distintivo e começava a falar pro monstro, cara. Você tem o direito de ficar calado, tudo que disser. E o monstro lá... E tudo. Essa fala é doida. É, essa fala é massa. É massa. É massa. Dublagem muito boa. Brasileira, dublagem brasileira. Acho que ele não entende isso. Ficou show demais, né? As dublagem brasileira era um show a parte nesses seriados na época. Pois é. E eles não... Parece que eles não trabalhavam também o... O lado romântico dos personagens, né? Porque às vezes quando rolava uma tensão romântica ali eles ficavam assim meio acuados e tudo. Não, não se preocupe nisso que lá. Tipo, tá... Eu vi sim. Eu vi sim. É um exemplo em... Em Baschman, em Chenderman eu vi alguns episódios românticos. Só que o negócio é o seguinte, cara. Eu tinha que entender que essa série é criança de seis anos. Entendeu? É isso que eu achava mais absurdo ainda. Como é que eles fazem uma série... Pois é, violenta. Criança de seis anos japonesa assistindo aquilo. Imagina só. Olha lá e tal. E é... Engraçado, né? Eu era... Eu era pequeno na época, né? E... Até hoje, cara. A morte do Giban. O episódio... Eu lembro até hoje daquele episódio. Eu me chocou. Falei... Nossa, o herói morreu. Nunca tinha visto... Nunca tinha visto aquilo. Era uma novidade, né? O herói morreu. Ainda morreu e ressuscitou. No outro episódio. Mas ele morreu, tipo assim. E na época... Criança... Então, assistindo aquilo... Eu falei... Nossa... E tinha também... Tipo assim, se eu ficar vendo o treino... A abertura do Jiraya, por exemplo. Muito massa, né? Muito... Muito bem produzido. Bacana, muito bem produzido. Eu fico de cara... Até hoje é bem produzido. É, exatamente. Ele aparece o helicóptero... Ele pulando no prédio. Pulando no prédio. Tudo aí. Os dublês ali era muito... Os caras eram muito... Oco mesmo, né? Jack Chan é... É chines... Jack Chan. Não, não. Jack Chan não... Jack Chan é chinês, né? O Jack Chan chegou a trabalhar nos Tocosacos. O Jack Chan foi o dublê do Mascarinho, né? O Jack Chan era o dublê dele mesmo. O Jack Chan foi o saco de pancata. Ele dublava ele mesmo no filme. O Jack Chan foi o saco de pancata do Bully. Ele e o Chuck Norris. O Jack Chan foi o papo do Mascarinho. Hã? É... Pois é. Mas assim... É... Esse... É... A Rede Manch... É... Ela... Na época... Ela... Ela... Ela trouxe o Jaspion. E a Rede Globo recusou o Jaspion. Entendeu? Mas você sabe quem ajudou? A Rede Globo não quis eles. Falou, não... Pô, isso aí não vai dar certo, não. Cara. Mas quem ajudou mesmo foi o Beto Carreiro. A Rede Manchete... Sabia dessa? A Rede Manchete batia na Globo. O Jaspion batia nas novelas da Globo. Sabia? Aí eles ficaram doidos. Falou, o que que é isso? Hã? Você sabia que foi o Beto Carreiro que... É, ele ajudou a... Lançou mesmo, ajudou o... 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 A... Verdade. A Companhia Sato, né? É. Não é isso? O Nelson Sato era o... Era o homem que... Isso. Trouxe o Jaspion pro Brasil. O Nelson Sato. O SBT já ficou louco. Né? Já querendo lançar também. É, ué. Aí eles trouxeram o Charivan. O Beto Carreiro. O Metalder também, que eu achava massa demais. O Metalder era mais sério ainda do que esses aí. Entendeu? Eles lançaram o... O... O um herói que era assim... Era um herói... Era um robô que era meio deprimido. No seu... Nossa, e quilo do... E os japoneses... Isso não... É... Na época não curtiram não. Eles falaram, não. Isso aí é muito pesado. E passava... Os meninos pequenos assistindo. É, porque ele tinha os... Tinha uns problemas dele, né? Tinha uns conflitos pessoais, né? Tinha muitos conflitos. E é uma série boa demais. Eu assisti ela recente. Eu achei muito boa, viu? Cara, aí tá. E o Lion Man? Em qual... Em qual categoria ele se encaixa? Então, o Lion Man é um herói que não... É um herói que não tem... Assim... Franquia. Ele é um... Ele é um Henshi Hiro, que eles falam. Henshi Hiro. É um herói que não tem nenhuma franquia. Era ele... Era o Lion Man... O Machine Man não tinha franquia. O outro herói... O... 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 By Crosses. Nossa! By Crosses passava na Globo, né? Era outro que não tinha franquia também. Patrine também não tinha. Entendeu? Aí é o Henshi Hiro. Esses aí é o... É o Henshi Hiro. Mas o Lion Man é muito... É mais antigo que esses, né? É, isso aí. Parece que o Lion Man é de década de 70, né? É, isso aí. É mais antigo. Muito mais antigo. Eles usaram... Tem um... Tem uma... Uma atmosfera meio de western. É, western. Com ninja, né? Ali com samurai. Era meio... Parece que eles foram na onda do... Mestre do Kung Fu. Kung Fu. Uma série antiga do Kung Fu com o David Carradine. É, eu acho que eles pegaram ali... Parece muito com a série. Ali... 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 Um... Um... É... Misturaram o faroeste com... É... Tinha um... É um... Faroeste com o menino... Ele... Ele... O homem ia com o caixão, puxando o caixão. Puxando isso. Entendeu? Aham. Aí eu acho que isso aí foi mais a referência deles. Aham. E aí... Eles... Tinham pegado de faroeste... E eles usavam elementos... Da cultura religiosa do ocidente. Tipo que tinha um cara... O vilão lá era o Senhor Manto do Diabo. Nossa. Era o Senhor Manto do Diabo. A dublagem de... O Gilberto Baroli, né? É... Nossa, cara. Nossa. O Saga. Ah, o Saga. Exatamente. Ele é uma lenda da dublagem, cara. Uma lenda. Cara, ele é antigo na dublagem. Pois é. O Gilberto Baroli. E aí quando eu falava o Senhor Manto do Diabo, isso causava até... Agora... Eu acho que sua mãe, minha avó, ela ficava... Não, aqui... O herói... Eu ficava escandalizada com isso aí, né? O herói... O herói que inaugurou... É o... É o... É o menino lá. O Nacional Kid. É o... É o... Nossa, cara. O Nacional Kid. Os Vincas. Os Vincas venusianos. Puta merda, cara. Assim, antigão, né? Esse antigasso. Preto e branco. Ele marcou muita gente no Brasil. E as cenas de ação, cara. Hilário eles lá, assim... Aí... Aí veio Ultraman, né? Ultraman... É... Ultrato 7. Aham. Spectraman, que era bom, era bom. É, Spectraman dava até mesmo. Era bom, e... E aí... Não... Veio esse... Até... Agora, peraí, a gente tem que abrir um parênteses aqui. Antes que me esqueça, tem que falar do seu personagem. Ou dos seus personagens, né? Se é mais de um, né? Não, não, não. Só é um aqui que... Vamos lá. Eu era menina, e eu tinha o sonho de ir lá do Stan Lee. Você ia mostrar? Na Marvel Comics. E aí levar pra ele os... O herói que o... Nossa, que tá até naquela folha de caderno retrô, cara. Tá até meio amarelo. Scorpion, né? Scorpion. Ele é um policial que recebe... Tá. Um... A roupa... É... Um... Uma roupa alienígena. Entendeu? Com as garras. Ele é meio mistura do Wolverine com... O Wolverine com o Spawn. Spawn. O vilão... O vilão era o Cobra. Era o inimigo dele, o Cobra. Imagina. Scorpião contra... Mas eu... Ah, esse aí... Você trouxe só o Scorpion mesmo. O... O outro... Trouxe-se lá em casa, lá. Scorpion. Pois é, a gente... Pode fazer uma... Uma... Eu fiz o roteiro dele, tá guardado lá em casa, lá. Podemos recriar ele, fazer um arte. É. É. Aí, também, você trouxe aí umas relíquias aí, cara. Você trouxe uma... É, umas relíquias aí. Relíquias. Aqui, a herói número um, né? Que... Ah! Marcou a geração. Cara, eu tô achando que é essa aí, viu? É. É, a herói. Tô achando que minha arte tá nessa aí. Será que é? Não, é... Isso é a um, é... Eu acho que não. É a outra, né? Não, é a dois. Aí não tem a sessão do... Não, não. É na dois que vem. Ah, então... Deve ser. Mas eu... Eu não... Eu... Olha aqui, eu acho que trouxe ela. Aí, essa é... Essa aqui... Nossa, os Power Rangers. É uma... É um herói que... A número 10, que fez um sucesso danado na época. Entendeu? Porque... Nos primórdios dos Power Rangers. É, os Power Rangers aí. Olha aqui, tem essa aqui do Garpazinho e tal. Inspector, era bom demais. Inspector. Wing Spector. Inspector. Também que foi... Passou na Globo também, né? E... O herói dos heróis, né? Ó, cara. Não é essa, não? Não é essa, não? Ah, falando nisso, ele apareceu... Não, não é essa, não. É essa aqui, não? Ele apareceu na versão do Nicolas Cage. Superman do Nicolas que apareceu lá, né? É, você viu? Que doideira, cara. Não conta não que o Tiago não viu ainda, não. É, esquisitão, né? Essa aqui... Essa aí também. Será que não foi essa, não? Espera, é rapidinho. Posso mostrar aqui, ou... Ele gosta do... Os flash, não tem aqui dentro. Tem os flash, não tem aqui dentro. A pessoa entra e sai, né? Porque tá... É, Christopher Reeve. Ah, cara, os flash, mano. Que é um super... Ah, aquele robô, é, aquele robôzinho. Ah, e sempre nessa configuração, né? O vermelho é o... Olha o robô, aquele vilão dos... Os robôzão, né? É? É, cara, esses robôs. Pra fazer uma roupa dessa? Nossa. Olha, cara, o bar... Do Val Kilmer, né? É. Olha aí. Ah, Black Coming High. Black Coming High. Esse é o melhor pra mim, tá? Olha aí. Missão, meu minão. Esse é o melhor. Pois é, que inspirou o UGB. Olha aí. A moto, aí, ó. A inspiração do gredo branco aí. Você acredita que todo mundo que vê essa moto na internet manda pra mim? Acho que eu tenho umas mil fotos dessas aí. Tanto dos outros mandam. Aí, grilho branco, essa moto, pá. Grilho branco, olha aí. Aí, ó. Top demais. Nossa, rapaz, eu tenho um tanto de fotos daquela moto. Ah, era isso que ele te mostra. Ah, os mamones aí, ó. Mamones assassinas. Top demais, cara. O serviço é bom, né? É, que nem do... Ping-pong, Pantanal, cara. Ping-pong, Pantanal. Nossa, essa aí é nostalgia. Abri aqui, porque... Nossa, nem me fala. Batman, uma nostalgia danada. Nossa, tem as figurinhas aí, né? Nossa, espalha aí. Ficou faltando algumas aí, né? Quase completou. Não, é algo, porque é antigo esse álbum, é de 91, 92. E aqui a... A adaptação do Batman. É. O retorno. O retorno e tem também aqui a adaptação do... 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 Do imortal com o Michael Keaton, o primeiro, né? Ah, é aqui ou lá, cara? É, tanto faz. Ah, tá. Aqui. E aqui, ó. Irei mostrar aqui. É um clássico, adaptação do clássico com o Jack Nicholson e o Michael Keaton, que é o Kim Basinger. Que é o ano um do Batman, entendeu? Essa HQ eu recomendo pra todas as pessoas, independente se gosta do Batman ou não, entendeu? É uma das melhores HQs que você, Fyler, na vida. Do Frank Miller, né? É. Muito boa mesmo. O outro é do clássico dos clássicos, Cavaleiro das Trevas. Esse é o Cavaleiro das Trevas que inspirou a versão com o Christian Bale. Aham. Pô, e ela aqui. Essa aqui mesmo. E esse é o... Aí o do Tom Maguire, né? O Homem-Aranha, né? A época... Ele disse que deslançaram o filme, né? Aí... Aí já tá mais moderna, né? Uma... É, eu vi uma... Uma, assim... Febre, né? Na época. Aí que... Esse aqui, ele inspirou mais o Batman vs Superman. Ah, sim. Entendeu? Do Snyder, né? Porque ele tem essa armadura aqui, contra um super-homem meio... Eu, assim... Porque... É... Ele... Aqui, o super-homem, ele... Ele é... Ele... Tipo... Trabo. Valha pro governo. Aham. Entendeu? Americano. Aí o Batman fica puto com isso, entendeu? Aham. É massa por causa disso. Há uma... Entendeu? Uma história, assim... Bem fechada, assim... Bem controvérsia, né? É... Aí o menino morre aqui, o Coringa morre, o Duas Caras. Um baixa bem loucão, assim... Oi? Oi? Não, aqui não. Essa aqui não. A do... Peine é... É outra história. Entendeu? Da... É... E aqui... E aí o... E aí o... Esse é o... Rapaz, esse é... Esse aí é de... De qual editora é essa aí? Essa aí é de qual editora? Ela é... J... T... BC. Sabe o que é interessante? Nesse... Nesse Metal Hero aí... ABC. É que eles criaram a Annie... A Annie, né? A Annie que é um robô, uma máquina. E ali... Você já vê a... A origem ali na ficção da inteligência artificial, né? A Annie sendo uma máquina. É... Muito bem... Até... Olha, eu espero que em breve... Em breve nós vamos encher... Encher essa... Essa mesa aqui... Com as nossas edições, viu? Impressas. As nossas edições impressas... E... Nossa, cara... Você vai ter que voltar aqui... Nosso tempo tá acabando ali... Mas você vai ter que voltar aqui muitas outras vezes... Você e o Thiago... Porque... Um podcast não dá pra falar sobre nada, né? Não dá, não, cara? Não trouxe nada aqui... Tem muito mais... Eu vou trazer alguns meus lá também... Pois é, cara... A gente tem que... Igual eu falei com o GB... É o nível... A gente tem que dar um jeito de... Publicar isso... Nem que seja de... Na versão de videocomics... Pra não ficar só... Guardado... Igual eu tenho um monte lá no meu computador... Mas é... É difícil fazer... Mas tem que fazer aos poucos... E publicar... O mundo precisa saber que existe... Verdade... Essas histórias, né, cara? O multiverso aqui... É, o multiverso... É, o nosso multiverso aqui, né? E aí, o multiverso aí... Então, GB... Esse... Esse herói é o seu? No caso? É um dos que eu tenho... Ah, tá... Só que o Just... Tem várias versões dele... De vários universos, né? Esse aqui é a versão principal... Ah, só... Aí ele... Aí ele... Aí ele encontrou com o... O... É... O GB... É, eles são de universos diferentes... Mas sabe como é que é, né? No multiverso... Os personagens acabam se encontrando... Ah, só... Tem um lugar assim, um lugar já, um nome da cidade... Onde ele se atua... Não, esse é um herói americano... Ele é um personagem americano... Mas no... Lá na minha ficção... A cidade principal é Urbanópolis... É uma cidade fictícia... Ah, só... Que existe nesse multiverso... Urbanópolis... E o herói lá... Um dos heróis de Urbanópolis é esse cara aqui... É o Urban... Urban... Urban, contei a história dele... O nome dele era Cavaleiro da Justiça... Só... Ele se apresentava como Cavaleiro da Justiça... Só que ninguém chamava ele de Cavaleiro da Justiça... Aí um belo dia, ele estava andando pelas ruas... E ele encostou... Num... Vocês sabem esses tapumes que eles colocam? Pôsters? Ah, sim... A prefeitura de Urbanópolis tinha colocado um pôster lá... Urbanópolis... O futuro começa aqui... Alguma coisa assim... E o pôster estava rasgado... E ele encostou... Nesse pôster... E o pedaço que estava... Escrito Urban... De Urbanópolis... Grudou nas costas dele... E as pessoas começaram a chamar ele de Urban... Por causa desse pedaço... E aí o nome pegou... Porque as pessoas deram o nome para ele... Entendeu? Ah, sim... E aí não teve outra alternativa... A não ser... A não ser adotar esse nome... Mas ele é só um personagem... Tem muitos outros lá... Que tem que ser introduzidos aos poucos... E o... E o... 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 É aqui... E as mulheres da região... Ou é de outro... São Paulo... Ah, é mesmo... É São Paulo... Bacana... É... Então... Vamos lá... Vamos encerrar por aqui... Porque já até acabou... O tempo da fita... Bom, é um prazer... Ter vocês aqui novamente... Obrigado aí... Mas vocês vão voltar... E desculpa aí... Com os erros na... Na... Não... É assim mesmo... É isso aí... 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 Edita aí qualquer coisa... Dá um corte... Improvisa... Mas é assim mesmo... O importante é deixar mensagem... E vocês vão voltar aqui... Com certeza... Em outros episódios... Tem muita coisa para falar... Sobre a cultura pop... GB... Considerações finais... O importante... É a gente fazer conteúdo... Não importa se sair errado... O negócio é fazer... Não é óbvio... É um negócio... Então... Eu assim... É... Eu queria te agradecer... Você está aqui hoje... Aqui é isso... Obrigado aí... Eu que agradeço... Agradeço em Nústria... Para a gente... Né Rob... É... É... Importante... Porque... O podcast é... Também é... Cultura... Né... De quadrinhos... É... Coisas... Japonesas... Chineses... De qualquer cultura... E... Eu queria agradecer... O Thiago também... Por estar aqui... Né... Mais uma vez... Conosco... E sempre vai estar... Né... O nosso amigo... Também aqui... Vai... Sempre vai estar vindo aí... Para falar dos... Das histórias dos quadrinhos... Que eles sabem muito... E... Quem quiser... Seguir ele lá... Qual o nome do canal... No... Clube Nerd... É... Canal Clube Nerd... Clube Nerd... Aí tem todas... Prantaforma... Né... É... No YouTube... TikTok... Instagram... Instagram... YouTube... Twitter... Eu... Eu fiz nas redes de tudo... O Rob vai... O produtor... Vai colocar aqui... Né... O negócio... E outra coisa... Para finalizar... Nós ainda vamos produzir um curta-metragem... Nem que seja um curta-metragem... Nos moldes orientais... Tá... Com... Nós vamos produzir aqui... Você vai ver... Porque hoje em dia não é tão difícil não... Temos ideia... Mas... É... Então é isso aí pessoal... Muito obrigado pela audiência... Esperamos contar com... A visualização de vocês... No próximo episódio... Se tudo correr bem... Valeu!